A derrota do Flamengo para o seu maior rival tem dado o que falar. Os torcedores rubro-negros já escolheram o culpado para o resultado. Eu achei uma mutretagem esse jogo aí, porque o Flamengo jogou o primeiro tempo corretamente como o Vasco jogou. O segundo tempo também. Aí vai lá na vestiária, alguém conversa, alguém, o que aconteceu? Cavaram aquele pênalti, que não sou eu que estou falando, a imprensa comentou esse pênalti, que não existiu. São juízes, a Ferdi que não renova a maioria das pessoas que comandam lá. Arbitragem foi brincadeira, mas fazer o que? É futebol. Os vascaínos não entendem o porquê de tanta reclamação, pois para eles o rubro-negro já havia sido beneficiado em duelos anteriores. Devolvi o troco do ano passado, perdi o título no roubo, agora eliminei ele, segundo eles, com pênalti irregular. O choro é livre, entendeu? Agora, se quiser fazer reclamação, aqui perto do centro tem uma delegacia aqui, é só lá abrir um boletim de ocorrência, que agora a final é preto e branco. Eles estão no Chororô, mas eles esquecem também que no ano passado, eles ganharam a gente com um gol de impedimento, mas esse gol aí foi pênalti mesmo. A partida da tarde de domingo foi recheada de lances polêmicos, como este de Cristiano e Anderson Pico, mas o jogão não teve apenas lances espantosos. Olha a linda defesa que Martins Silva fez em finalização de Alexandro. E o que falar dessa ponte de Paulo Vítor após bomba de Gilberto? Infelizmente, um lance duvidoso marcou o resultado. O volante do Vasco, Serginho, partiu em velocidade e caiu na área. O juiz não pensou duas vezes e marcou o pênalti, que foi muito contestado. Gilberto não quis nem saber de polêmica. Deslocou o goleiro, sacramentou a vitória e correu para a torcida. Polêmicas à parte, agora é hora de decisão. O Vasco vai enfrentar o Botafogo no domingo, pelo primeiro jogo na final, no Maracanã, a partir das 4 horas. A torcida vascaína se despede com alegria do seu arquirrival. Tchau, olha o choro, depois diz que é o Botafogo que chora.